Olá, meu nome é Juninho Moraes, sou patrocinado pela Trigger, sou atleta profissional de Polentrade, e hoje venho agradecer a cidade de Barretos, o prefeito da nossa cidade que está fazendo um skatepark com o Molecada Nova, o Helder Motto, o creitão do skate que está sempre ajudando aí no nosso esporte e que isso desenvolva a massa. Obrigado a todos e confira o vídeo aí, tamo junto, é nóis! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.